Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho ocupar a tribuna no sentido de chamar a atenção dessa casa para mais uma pataquada que o presidente da república acabou de realizar. Vossas Excelências recordam muito bem que o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória que tratava dos prazos de validade dos benefícios e de incentivos da lei do audiovisual. Então, tanto a Câmara quanto o Senado e a própria comissão, a comissão mista que tratou dessa medida provisória, agregou uma série de outros temas sobre os quais não me cabe aqui entrar no mérito e construiu um acordo político para que nós, na verdade, tivéssemos o prazo de validade desses benefícios prorrogados até 2019. Havia na proposta original do governo, no projeto original do governo, na verdade era medida provisória, no projeto original do governo, uma proposta de que esses benefícios fossem garantidos até o final de 2017. Vários senadores apresentaram emendas para que esse prazo fosse elastecido para 2021 e a senadora Marta Suplicy, que ficou como relatora, apresentou uma proposta onde a validade, a vigência desses benefícios se estenderia até 2019. E foi votada essa matéria. Acontece que o governo, certamente por orientação da equipe econômica, resolveu vetar o projeto como um todo, alegando vícios de iniciativa, alegando falta de um plano de ação para que se pudesse justificar dentro da lei de responsabilidade fiscal todos argumentos absolutamente frágeis, falhos e que não se sustentam. Por isso foi aposto o veto integral a esse projeto, a essa lei que foi aprovada aqui. E o governo editou uma medida provisória, dizendo que estava resolvendo o problema, mas, na verdade, é a repetição do projeto original e que prevê que os benefícios da lei do audiovisual devem ser mantidos apenas até o final de 2017. Eu quero chamar a atenção, principalmente, porque isso vai provocar grande insatisfação, grande mobilização de todos aqueles que compõem hoje esse setor, que é um setor que, na contramão do que acontece com praticamente todos os setores econômicos da sociedade, esse setor, ao invés de regredir na crise, ele tem ampliado o volume das suas atividades, ele tem gerado empregos e, acima de tudo, tem sido responsável por uma inserção cultural do Brasil cada vez maior nessa área do audiovisual. Portanto, senhor presidente, quero aqui registrar que nós vamos, juntamente com outros senadores, outros deputados e deputadas, fazer uma mobilização em relação a essa questão. Vamos procurar a V. Exª para termos o apoio de V. Exª para que, inclusive, esse veto possa ser votado e derrubado o mais rapidamente possível ou que essa medida provisória caminhe o mais rapidamente possível. Então, senhor presidente, eu quero, como eu disse, chamar a atenção disso. Nós todos lamentamos que tem sido uma prática desse governo mandar os líderes fazerem acordo e, depois, não cumprirem os próprios acordos que foram autorizados. E, sem dúvida, nós teremos aqui uma grande mobilização desse segmento, desnecessariamente, para nós e para os próprios integrantes do movimento, mas que vai se fazer necessária essa mobilização porque esse veto precisa ser derrubado o mais rapidamente possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.